Amantes do Automobilismo Virtual, aqui quem fala é o Zaka no canal DicasF1 Nesse vídeo aqui eu vou gravar gameplay Eu tive muitos problemas de colocar o jogo no PC Porque realmente ele exigiu uma atualização da minha placa de vídeo E por conta disso o forno estava dando um problema para mim aqui Eu vou colocar aqui o jogo no Ultra para todo mundo que estiver acompanhando agora E iniciar o modo carreira para ver se isso melhorou Se resolveu o problema, acredito que sim Era só a atualização do drive ali na minha placa de vídeo Agora eu estou com o jogo no Ultra aqui, vamos ver como é que está o desempenho do jogo no modo carreira G29 é o volante que eu estou usando, vou começar aqui com a introdução Vamos experimentar um pouquinho essa qualidade desse jogo aqui no PC É muito bom saber o que ele tem aí no game aqui Subir o seu carro de nível lhe rende pontos de carro ao PC E com eles você consegue instalar as melhores atualizações de desempenho Experimente com diferentes partes Se uma peça não te entregar os resultados que procurava Remova ela e em seguida Utilize o PC reembolsado para outra coisa Não há dois carros iguais Cada um tem seu próprio conjunto único de peças A medida que o carro sobe de nível Novas categorias de peças são desbloqueadas A instalação de peças vai mudar o desempenho do carro E o número ID vai ser recalculado para refletir essa mudança O ID de um carro é determinado pelo seu nível de desempenho Quanto mais rápido o carro, maior o número de ID A classe do carro corresponde a um intervalo de ID especificado Cada evento vai ter uma classe de carro e um limite de ID Que precisamos respeitar para competir A medida que construímos Fique sempre de olho no equilíbrio entre potência e direção O excesso de investimento em qualquer área Pode prejudicar a nossa competitividade Faça experimentos para encontrar a construção certa para você A atualização rápida instalará peças E te montará um carro com um desempenho equilibrado A atualização rápida Deveria né Este é um resumo de como o desempenho do seu carro Vai mudar quando instalarmos as peças para você Beleza, agora que temos algumas peças novas instaladas Vamos para o nosso próximo evento Vamos lá Essa montagem parece boa Vamos para a Modelo Vamos lá Eu vou correr com ABS e linha de traçado no jogo Até porque força para você pegar o traçado de cada carro Não é fácil Tem que indicar bastante Minha experiência aqui é inédita Não é preocupação Mudar uma assistência de direção de cada vez É a melhor maneira de entender como cada uma afeta o controle do carro Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tô gravando também Vamos lá Vou só baixar um pouquinho o som do jogo Vai ficar estourando aqui no meu ouvido Não sei porquê que o fôlego do som é tão exagerado No PC Eu vou ter que ajustar isso A outra coisa que eu preciso arrumar aqui A outra coisa é muito menos A do junto A câmera O microfone está muito baixo ainda Vou tentar aumentar o microfone aqui também Tá bem baixo E vamos iniciar aí a Gameplay Fazer um ganho nele aqui Pronto, acho que vai ficar um pouquinho melhor Vou ver o que eu tenho mais que fazer aqui para mudar um pouco o meu desempenho no jogo Será que está no máximo, galera Ainda está alto de jogo, vou diminuir um pouquinho aqui Ah sim, ver se eu consigo mudar aqui os botões Jogabilidade, HUD, espelhado, geratório Não estou conseguindo identificar onde eu mexo com os controles Acessibilidade Acessibilidade de marcha Acho que é nos controles Ué, não está aqui, eu não tinha achado essa tela Acessibilidade de vídeo Teclado Entrada Logitech Acelerador Eixo 1 Eixo 4 Freio de mão Aqui Botão 3 Direção Cancela Não Eixo 1 Ok Ela está atirida Aumentar a marcha Botão 5 Botão 6 Ebreagem Eu poderia usar até o pé do meio, mas não vou precisar Porque eu não vou usar a ebreagem neste jogo Fizemos as marchas aqui Salvo Salvo Nossa, muito exagerado o feedback Mais forte Mais forte Mais forte que do Fórmula 1 Ah, deu o botão errado Eu estou tentando me familiarizar com os botões ainda Um abraço Um abraço Um abraço Ah Vamos lá Vamos lá Viu... Onde Vamos lá Viu... Adag Aliás, o desempenho geral na volta Vamos cronometrar o tempo em segmentos importantes Como que acabou de concluir? Para ver onde você pode melhorar a técnica de pilotagem Experimente onde fear ou quando acelerar E encontre sua linha de corrida perfeita Para reduzir preciosos segundos do tempo de volta Cara, sensação é muito gostosa de estar guiando Você perdeu o carro e tem que corrigir No Força tá legal isso Agora não passa informações de pista tão facilmente No volante Quando você pega a zebra Melhorar o tempo agora Segunda ali Esse decão é bom mesmo Esse decão é bichão Andando muito Andando muito Esse foi o seu tempo mais rápido para esse segmento nessa sessão Continue assim e certamente vamos chegar ao resultado que buscamos hoje A hora está gostoso Onde descida 120 graus Passar um pouquinho Passar um pouquinho Agora eu já posso Agora eu já posso Agora eu já posso Abandonar eu acho Encerrar treino Vamos para a corrida Legal, legal Olha o cara Olha o volante Tá sinistro o G29 aqui Ficou muito legal galera Muito legal Realmente o jogo Realmente o jogo não está tão ruim Assim não Pela facilidade de você ter Entrar, colecionar carro Jogar O Forza está muito interessante Que falta realmente É só aquela câmera de spec Que a gente curte Para o Dicas F1 Para as transmissões Mas fora isso Vamos para a corrida Vamos lá Experimentar ali A câmera de dentro Está espetacular Mas vou deixar de fora agora Para vocês acompanharem aí Os gráficos do jogo Fica mais interessante Até porque eu não vou jogar De forma competitiva Ainda nesse início de carreira É abertura muito legal Vamos lá Vamos, subarão Opa Caramba Os calcos estão sinistros já Nossa Deverem uma agora Eu freio muito cedo As batidas As colisões Parece batidas De carro de rua Dá uma encostadinha Olha os pneus cantando Não vai mergulhar não Safada Para o último O que é isso? Demônia Esse aqui se destrói Dá sinistro na reta Arrumei também Arrumei Achei que ia dar nada Esse carro de aceleração Está muito bom Nossa, tem que frear na reta O camarada ali Ah Ah, era Duas de quatro voltas Tem mais umas Mais duas Esse efeito O imã Está esquisito Demais Caralho Capotado Dá uma grudada Os carros Parece que tem um imã mesmo É muito difícil É muito difícil De jogar de volante Nesse jogo O controle é muito Mas de boa Grudazo grudado Grudazo grudado E olha ali não era o lugar A gente vinha encostar Mas gruda muito Está todo destruído Vai furar o pneu Já vai furar o pneu De novo De novo Essa curva Se soubesse Se soubesse Se soubesse o quanto eu estou brigando com o volante Olha esse aqui Brincando muito com o volante Olha o que tem hora que parece que está jogando de controle mesmo Os toques que dá o volante Uma volta Um pouquinho que vira o volante Já vira com tudo Quem diria o Dark E o último Dark ia dar muito de F1 Dark aqui é IA Acabou Vamos ver que eu fui último Eu fui penúltimo Valeu Valeu A primeira corrida Valeu Sofri uma capotada sinistra amigo O Veloster ali Em primeiro Ai foi bem divertido Zaca 23º Peça do pódio Que pancada amigo Aquela grudada Autos capotadas No carro Vamos para o próximo evento Vê o que que der Aceita tudo aí Ganha as transmissão Diferenciar Vou precisar Vamos ganhar Vamos colocar a lama Então Na África do Sul Killer Que massa Gente Que massa Vamos ver O aprimoramento rápido Tem Calculo os aprimoramentos rápidos Aí Pronto Já era Vambora Quero brincar Quero jogar Vamos para a Kailame Aí Vamos se divertir Que legal Cara A física é muito doida Do volante Você não tem a sensibilidade Que a mão Tá mostrando pra você Ali na tela Então Às vezes É melhor Até você Limpar o volante Da tela Ali Pra ficar Com a câmera Mais fechada Ter uma mais noção Da pista Porque por fora É perigosíssimo Você guiar Você perde o carro Você não sabe Você não sabe a intensidade Que você está perdendo Por dentro Pelo menos Você tem uma noção Vamos andar com aquela câmera Que é mais bloqueada Agora Vamos colocar aquela câmera Que eu vejo A frente do carro Só Vamos lá Vamos lá Tá dando bastante queda De FPS Ainda De quadros Quando Quando vai pra começar Né Vamos lá Beleza de se assistir A esses carros Vamos lá Um treino Um circuito que já foi Da Fórmula 1 Também E é um circuito Muito legal Esse circuito aqui É um circuito misto Muito legal Tem essas zebras Diferentes Tem Um ponto Que você dá De pé embaixo Eu acho que é um circuito De média velocidade Ainda Olha o cenário Sensacional Também Primeiro Repinho aqui Direita 120 Esquerda 120 Fecha 45 graus Despeja a potência Agora Duas curvas Praticamente Pra direita Lembra um pouquinho O catar Trabalha aqui Puxa E fecha de novo Na outra curva Curva de 45 Agora Com frenagem média Essa câmera Pra um lado Não tem a câmera De trás Ainda Se essa aqui É mais complicadinho Se eu carrego Pra fora Da pista E subida O Herping Agora Preparação Pra esse Herping Que é mais difícil A saída dele É de boa Preparar pra fechar A volta Tem mais Tem mais Ó Ó Ó Ó Ó Mais um Herping Pim final Difícil o carro traseirar Esse carro O problema dele É mais a entrada De curva Ele entra bem estável É mais o carro traseirar E aí É mais o carro traseirar Grand Turismo 7 No volante é muito mais fácil Que isso aqui No volante O controle acho que o Ford é melhor O carro querendo sair Mas não pode existir não Vamos embora Barrigada agora Vamos errar Perder o carro Tirar o pé um pouquinho No lugar Dioges na frente Já liguei no volante Eu acho O carro meio da cor O carro meio da cor Se eu consigo fazer Pá embaixo Agora Peguei O carro meio da cor Terceiro lugar Eu vou tentar fazer um ajuste gráfico no jogo Vamos sair aqui Tipo da corrida Para ver se diminui um pouco Essa queda de frame Vamos lá Vamos sair do treino Vamos sair para o menu do jogo Depois carregar para o evento De corrida Essa câmera está me deixando meio tonto já Vamos lá Vamos sair Vamos configurar aqui rapidinho Vou deixar o jogo no médio Pelo menos Eu acho que talvez se eu tirar o DLS já ajuda Vou tentar ver esse teste Vou deixar no alto E DLS para ver Porque realmente não está otimizado legal o jogo E ele está desligado Se eu colocar performance Fica muito ruim a qualidade Deixar no equilibrado E se isso melhora A gente vai ter perda muito pequena Na qualidade Desse jeito Só quando chove O que realmente faz uma diferença Opa Carreira Introdução Continuar Você tem que fazer algum desempenho Acho que não tem que mexer em nada É Tem mais potência para o carro ali O ID do carro subiu Vamos ver para a corrida Ainda tem um problema muito sério com o traçado Não sei o que Vamos lá Grande prêmio de Kailame na África do Sul Vai Vá 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 E aí Acho que agora meu microfone Fica um pouquinho mais alto Vou dar um pouquinho mais de ganho aqui Deve ter ficado muito ruim aí pra vocês Vamos aqui Filtros Ganha Vamos ver se vai estourar Aqui tá bom Aqui tá uma medição boa Vai pro nosso áudio Já tinha feito treino Ah não De novo, não salvou Ah eu vou pular o treino e vamos jogar É diminuir um pouquinho né Os frames Mas ainda não tá Como eu queria Vamos ver se eu consigo sair do treino Já direto pra corrida Continuar Não tem como sair do treino Não tem Obrigado Vou fazer o treino de novo Achei a melhor câmera do jogo Achei aquela câmera Melhor do jogo Essa aqui eu perco muita frente Não consigo agredir curva Lembra como eu saio de frente? Mais difícil de guiar nessa câmera Essa eu achei mais interessante A do capô Você perde o carro Mas você tenta trazer ele Aquelas batidinhas aqui na sinistra né O pedal da esquerda Fica mais interessante frear Achei a melhor Mano A linha tá mandando frear Eu não freio Opa Achei a melhor Achei a melhor Achei a melhor Achei a melhor Eu não usei dessa curva Olha o tijolo Olha o tijolo Achei a melhor Achei a melhor Achei a melhor Amém. 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 Você trabalhou bem no trem. Podemos correr. Vamos lá. Vamos melhorar um pouquinho. Nessa corrida. O carro está todo sujo. Eu não bati ninguém. Ah, eu bati aquela hora no muro. O ralado. Será que a gente ganha a nossa primeira corrida? Olha. Interessante. Então você faz o colo e ainda... Vamos lá atrás. Vamos lá atrás. Vamos brincar aí. E a noite, hein? Legal. Vamos lá. Não vi quantas votas são. Subarão. Subarão. São três voltas. Ah, meu. Fui rodado. Caraca, velho. Então vamos embora. Vai. Quer meter o louco? Eu vou meter o louco. Ah. Não tem o botão de olhar para trás. Estou acostumado com o botão do Fórmula 1. Desmontando. Estão desmolindo. Uns cara feijando no meio da reta, velho. Ah. Ah, não! Tá de brincadeira, velho. Eu vou retroceder aqui Não dá não Pô, tá de brincadeira, véi Retrocede mais Um pouco mais Vou resolver nossa parada lá atrás Vai Vai espalhar o safado Ih, caramba A gente soltou de novo Agora que eu peguei a zebra ali Não tinha rodado antes Agora tá rodando Olha aí Mano, não quer nem saber, véi O bote Ele é sinistro É o load, tem que ser o loud Ó, ó Já grudou em mim de novo Olha isso aqui Só boi louco Olha Sinistro Bote, véi O cara não quer nem saber Velozes e furiosos mesmo Não dá, véi Não dá, véi É muito difícil no volante bagaça Acho que mudou a pista, véi É outra parada à noite A pista tá mais fria mesmo, parece Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vigésimo Pegar o jeito nessa volta Vai Almoza Olha, agora dá pra pegar As quatro posições aqui Ah, vacilei Ah, vacilei O rei que já tá jogando duro aqui Olha o destrói Olha o destrói Eita, que da hora Que da hora, véi O som Você sente o carro do lado certo Legode Vai fechar Ui Ficou preso no Mateuzinho Acachotou Fecha a porta Ah, olha isso, véi Os bots brigam entre eles mesmo, véi Me lascou a volta toda Os bots Os bots não alivia, véi Última volta Que tristeza Pazelli não Aí não Com o qual isso vai vir Ui Toma, pazelli Ficou preso no Mateuzinho Foi você aí que bateu no cara lá, né? Foi de branca aí. É isso, tomei uma comida de rabo ainda. Ah, jogou moleza não, rapaz. Eu perdi a posição pra ele. Mas ele jogou sujo aqui, ele bateu, ele tem punição também. Acabou, velho. Que da hora, velho. Que doideira jogar com os botes lá atrás, velho. Sensacional. Quem ganhou o decão? Um challenger. Mark Knopp. Mano, esse maluco, eu nem lembro quem é esse cara da minha lista. Foi da Xbox. Foi massa, cara. Massa demais. Valeu a gameplay. Duas corridas iniciais ali com o carro bem nervoso. 15º lugar. Nossa pilota ficou meio chateada. Olha esse camarão aí. Valeu, Mark Knopp. Mark Knopp não é aquele cara do livro? Não lembro se era Knopp. Não é Glock? Ah, não sei lá. 19º lugar nos condutores. Valeu, ganhamos uma linha de transmissão. Bloqueado pra comprar, desbloqueado também. Animais se formar o aerofóreo traseiro, que eu devo ter arrebentado. Só vou ver um pouquinho da repetição aí da gameplay. Valeu, galera. Espero que tenham gostado aí, por enquanto, da experiência no jogo. É bem difícil mesmo de levar no volante. Tem que ser na raça. Como é que eu escondo? Eu aperto o C e não fica. Isso, viu? Olha! A leveira é uma trollitada ali. Eu não sei qual é o botão C no... No volante, eu não sei. Porque é só o botão voltar. Bom, valeu aí, experiência. Salvar essa repetição aqui. O jogo tá divertido pra caramba, só que muito maluco. Muito maluco. Valeu, galera. E aí Obrigado.